Hoje, vamos ser ligados ao menos a todas, nesta década, esta parte de altura, muito importante a observar, e que é muito importante a observar, vamos cantar, de facto, a parte do Lentejo aqui, é uma palavra de ordem, eu terei de cantar sobre o Lentejo, ou melhor, tudo o que fica abaixo do tejo, é o Lentejo, o que fica acima do tejo, a gente sabe que é o Lentejo, vai até Monsanto, caminho, Monsanto, é tudo Alta Lentejo, Portugal tem vindo sempre as províncias muito importantes, eu acho que Alentejo é Alta Lentejo, mas tem muitos distritos, como Balgarve, Varalho, mas tem uma rueda leitejana, muito bem. Acompanhado pelo meu inspirado amigo, o projeto da ITA, o conheço do projeto da ITA, uma pessoa com as capacidades injeutadas para tocar guitarra ou alguém, instrumento, ornatórico, não só, vamos cantar a primeira geração, que tem a ver, eu digo, aos alentos anos, mas antes da primeira geração, de todos eles reconheceram que era a vida do campo, que era o campo, naquela altura, o que era aquela luta, chama-se Nicos de Campo. Um abraço, 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 um Pode ser para as cantadeiras a extensão. Neste campo onde eu me canso tanto O meu lindo amor pitão Neste campo onde eu me canso tanto 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 Amém. 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 Amém.